Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje eu e o Miniscrito vamos subir até lá na nossa cozinha de moto É, só que não quase duas minutos, só que tá fora Não, claro né Na última vez que a gente andou de moto, galera, o Miniscrito foi até na caverna e voltou, né Miniscrito E foi bem, não teve nenhum susto, nada, né, nenhum tombo E eu até achei que ia dar uma deitadinha pra não rir, Miniscrito, mas não fosse bem, né Ah, na verdade quase, né, descendo aquela hora É Quase, foi pro chão Mas foi bem tranquilo, ela só pendeu e ele conseguiu segurar, galera Mas o Miniscrito já tá fera Porém, pra subir lá na nossa cozinha Não tem como, né Miniscrito? Eu não sei se eu vou conseguir subir de falqueira De Minimoto eu já fui, de falqueira eu nunca fui lá Se nós dois subir com a moto, eu vou ter que deixar a Minimoto lá na caverna dele É, mas tu acha que vale a pena? Não sei É, podia ser também, né? Quer ir com ela ou quer ir comigo? Com ela? Ah, então bora Miniscrito Eu vou tacalipando, vamos Bora Pode pegar a moto e já vão dar ele Então galera, o Miniscrito vai até na caverna com a Minimoto E dali a gente vai subir com a falqueira Porém, eu vou subir pela caverna Eu nunca subi com a falca pela caverna, galera Porque se cair ali naquele ranchinho Do barranco ali, vai detonar tudo É capaz de derrubar o rancho, esse elefante aqui Mas eu vou tentar subir, né? Que vorteu Nós temos que ir lá ver se tá tudo certo na nossa cozinha, né? Porque já faz uns dias que a gente não vai lá, né? Então, temos que ir lá ver se tá tudo em ordem Bora, vou lá Então vamos lá, galera Bora lá pra nossa cozinha na selva Agora o que eu vou fazer, galera É tentar subir aqui de falqueira Se liga Vou ter que subir aqui Subir lá E até na nossa cozinha Bora, Miniscript? Vai de pé Vai de pé, então Se queres ir gravando é melhor Porque aqui eu nem ia deixar tudo junto comigo Se eu cair, eu derrubo esse rancho Vamos lá, rapaziada Vamos tentar subir Vai ser pauleira, Miniscripto Será que eu consigo? É Se eu tentar, eu não consigo Bora Até aqui ver Tranquilo Quer dizer, tranquilo também não, né? Não é mais ver Não é Vai? Tenta me acompanhar Bora, Miniscripto Quer carona? Não Não é mais ver Não é mais ver Não é mais ver Isso tá alto Oi Pode ir pra trás Vamos Vamos, Miniscripto Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma fase Agora é o momento que eu vou virar o meu ônibus aqui Será que ela passa ali? Eu acho que passa, né? Passa Vai indo de frente agora Caramba, não é fácil vir de falqueira O problema da falco, galera, é que ela é muito pesada E quando ela pega uma raiz, é a mesma coisa que patinar no piso molhado Cansou Mas chegamos E pelo que eu tô vendo, tá tudo em ordem, né, Minuscript? Nossa, a chapinha tá em ordem Meu, tem que ter trazido azeite pra não é pra sair Nossa, a dispensa tá em ordem Uh, tem até uma aguinha pra não tomar aí, ó Nós botamos as mesas e a cadeira Nós botamos a mesa e as cadeiras aqui, galera Porque daí, se chover, não molha Senão toda a vida que vem vai ter que limpar, né? Choveu hoje, manhã Choveu Só que aqui, Minuscript, é tão fechado que tem que chover muito forte pra molhar Mas já dá vontade de montar a nossa mesa e ficar aí, né, Minuscript? É um cafezinho, né, cara? Pra nós fazer aqui, né? E agora, né, vamos embora por onde? Vamos sair pela... Vamos sair lá pela Traíra? Vamos? Vamos Galera, a gente vai sair lá pela trilha da Traíra Descer lá no pântano Né, aquela desafio da raiz E daí eu levo o Minuscript de volta pra pegar a Minimoto Já dando uma descansada, né, Screiber? Vamos sair daqui, vamos descer pra lá Eu nunca fiz aquela trilha ao contrário da raiz Que eu falo aqui, ele passar naquela raiz Não, é pra descer, vai, né? Pra descer, não tem Também tem aquele corte caminho É Então vamos embora, galera Vamos virar o... Vamos voltar Falqueira pesada, rapaz Fechou Bora, Minuscript Vai, vai, vai Vamos lá. 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 Eu pensei que ali naquela subida molhada eu ia ter que voltar lá na lagoa e vim no embalão tudo. Aí ela subia. Mas aí como eu subi na primeira vez, ficou o trilho, eu botei no mesmo trilho, que daí deu uma raspada naquela lama solta, né? E vem embora, né? Foi da hora. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, galera, de deixar aquele like que é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui, né?